Número 8, número 8, faça muito barulho, cola pra cá, Nyx! Uou! Tão relaxante. 14 contra a Nyx, cola na nossa arena novamente, mana brutal! Vai, vai, vai! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, Lani! Vixe, aquela lenta dela! Aquela lá? Tô levando a mão aqui! É, eu fude assim, tá aí? Não, vem pra isso aqui do pai. Vem pra nós, vem pra nós, vem pra nós, vem pra nós! Tchau, Lani! E com esse aqui, aquele grito do TSE já levanta a mão, vocês estão ligados como é que é, hein? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah, MCs vou desculpar! Vai matar, vai morrer! Vai matar, vai morrer! Ah, MCs vou desculpar! Vai matar, vai morrer! Vou eu matar, vou, 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 vou mandar ela caralho Vou te dar, vou te dar Vou te deixar que eu promesse minha parceira Cê tá ligado que é nick sempre e sem dê Cê tá ligado que nesse verso cê tá reza Cê já tem tiro na cara, o próximo é na tua testa Por isso que eu já chego e vou te explicando Que nesse verdade eu já vou rimando Cê tá ligado que é a parte Eu amo essa porra, eu amo fazer freestyle Aê, tiro na minha cara Você tá tirando, é com sua rima fraca O bagulho é doido, eu chego com muito flow Na nix da mona vai espancando em slow Aí tia, você não aguenta com a briga Cê sabe que eu trago o melhor show da família Então, reveja seus preceitos Porque agora eu vou te matar e vai ser do meu Sobre preceito, você não fez direito Cê não entende que a nix dela é sem limite Você me bateu e o modo foi em slow Só que eu vivo um fio, eu desviei feito Matrix Oh, 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 oh Tima de 3, 2, 1 Tu vive no Matrix, mas aí eu vivo na rua Eu tô na esquina desviando da viatura Você sabe, perante minha frente não é porra nenhuma Porque eu te bato, você é a nix sem rima nenhuma Cala tua boca, sua rima que é fraca, então cê corre Já que cê morri na rua, é hoje que cê morre Cê tá ligado que eu já deixei o meu nome Você morre hoje, é em nome do hip hop Em nome do hip hop, o que cê diz nix? Hip hop matando as travestis Ah, faz sentido Por isso que eu vim matar esses emissos sem compromisso Cala tua boca, eu mando se fuder Se hoje eu te matei é pra você renascer Cê tá ligado que agora eu vou ter que te explicar Eu matei verbalmente pra você até melhorar Não matou porra nenhuma, te explico, tia Só matou a cultura da cima Na verdade cê não tem métrica Você tá desonrando as pretas, parece amarela Barulho pra sua banda, tá ligado Ô, batalha porra da porra Vamos passear, sem maldade Vamos aí, vamos aí, que isso Que isso Pode conversar, conversar A gente vai se comentar A gente vai se comentar A gente vai se comentar Mas por ordem de rima, família, família, família Muito barulho pra quem gostou das rimas da Ani Muito barulho pra quem gostou das rimas da Bona Brutal Bona Brutal, mas esse é o primeiro round Nada tá perdido, vocês já sabem porquê É tudo o que vai Bona Brutal Bona Brutal Bona Brutal Então levanta a vozinha para perder o risco, minha amiga Já foi aula de pão no primeiro round Grava, filma, tira foto, marca nós É o jeito que eu tô falando, tá? Sabe? Dubai é aqui, pai A riqueza tá aqui E aí, família, já não comeu poça aí? Vem com a mão, não pode me deixar a mão E aí, tropa deixando, levanta a mão E aí, as minhas do atitimau e as mãos de atitimau e o lugar de mulher É o que ela quiser A mina, bati de mão e as mãos de atitimau e as mãos de atitimau e o lugar da larga mulher É o que ela quiser Oh, 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 oh Oh, oh, oh Matar uma cara Por um de cara Por um de cara Por um de cara Você sabe que não peço bis Pra sua rima ficar Tô trampando na rima das três às cinco Cia, duas versas nessa Você sabe que eu vou até me embolando Mas no que desrespeitou ao ataque a resposta Nos dois, cê tá ligado? Eu vou tá te espancando É o que tô te espancando É o que estou rimando Eu nem tô mais dormindo Porque o tempo tá passando Cê tá ligado que Eu faço poesia E agora eu te digo que Você não foi artista Cê tá ligado que Eu mando cê se fuder Eu não te matei Eu só deixei o meu sonho viver Cê tá ligado que Eu mando cê se fuder Antes de eu ir pra morte Eu prefiro pra você No seu sonho viver Cê tem que ser esperta, amiga Então não bate de frente com as periga Todo tipo de travesti que te machiga Você quando sua cabeça E arrastando pelas escinas A tua boca tá de toca Nesse verso desse ferra Eu não bato de frente A Nix, a trompela Você tá ligado com o meu Eu sou um telefone Nesse verso Cê só foi divergente A Nix atropela Eu divergente Nesse pique A única coisa Que se atropela É o beat Então aguarda Tenha humildade Se olha no espelho Nix, cê não faz rap De verdade Realmente eu atrapelo o beat Por isso que Nesse verso Eu não meto o louco Na verdade Agora eu te digo Que você só pôs Eu sou um sufoco Eu atropelo o beat Eu não meto o louco Eu atropelei o beat De cabo Dei nos loucos Uou 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 E vai de 3, 2, 1 Rima Capotou no soco Nada, capotou no flow Não, aliás Nesse verso A Muna errou Porque dizer que Cê capota no flow É mentira Vou ter que repetir de novo Niguizão faz rima Eu faço muito mais Eu faço muito mais do que você Eu acho que você Precisa de aula DIAB Cê tá ligado Que essa é a prosa Se não é de revolução Pra você É ficar falando Que os outros É uma bosta Uou Terceiro 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 Levanta a mão Quem gritou pro terceiro Levanta a mão E comenta Vamos puxar Vamos puxar o fundamento aqui Vamos puxar o fundamento E tem primeiro Segundo Terceiro Batalha do Curubi É a melhor do Odejado Primeiro Segundo Terceiro Batalha do Curubi É a melhor do Odejado Uou 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 Matalha caralho Pro que caralho Uou 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 3 2 1 Pra mim cultura Não é só falar Que os outros é ruim Mas não se esqueça Que estamos na batalha de sangue Eu não vim fazer carinho Em rever fraco Vou chamar a luz Vai chamar a luz Que travou Travou Cê tá ligado Que nem você mesmo Se ajudou Então pode paquear Agora você tá em perigo Vai chamar Sei lá Quem pode já correr Até por aí Como que eu não Me ajudei Se eu contrarei As estatísticas Sou uma mulher preta Bancando minha própria vida Então Não é só batalha de rima O que é importante Pra mim é sustentar Nas pistas Sustentar nas pistas Sustentar nas linhas Sustentar quando tem um beat Uma batida Só que isso que cê Não entende na linha Você bancar a própria vida Ainda não parou De cuidar da minha Como que eu tô cuidando Da sua vida Você não é Quer ouvir fitas Não vem pra batalha Eu tô travando Porque eu tô aflita Tô começando a ficar Com pininha Dessa rapper fraca Com pininha nesse verso Você é uma praga Cê tá ligado Que nesse verso Até diz água Realmente A sua rima Ela paia Pode sentir pena Porque eu sei Que você enxergo asas Sou a praga Que se espalha na esquina Tipo um instame É a peste É a vica Tinha Toma referência Na sua cara Se falar de rap Vai ficar decepcionada Linhas Rimas Pets Dica Na verdade Com esse mosquito É insensita Na verdade Eu te explico Qual que é das Barulho Pro terceiro Mas por ordem de lima Família Eu quero muito barulho Pra quem gostou das imas Da Mona Brussão Muito barulho Pra quem gostou das imas Da Alix Agora a próxima fase Muito barulho Pra Mona Brussão Vai gerar Boa Obrigado.